Essa aqui é uma devocional, o tempo que você separa para ficar com Deus. E o nome é Vai Passar, está relacionado com a pandemia. E Isaías, capítulo 43, 1, 21, traz umas passagens diferentes a isso. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em braço, versículo 2. Nesses dois últimos anos, uma frase fez parte do nosso dia a dia por causa da pandemia. Vai Passar. No belo texto de Isaías, que você acabou de ler, aprendemos em quem está a nossa confiança. A confiança em Deus nos faz crer que tudo vai passar, pois Ele está no comando e controle dos nossos dias. Creia. A expressão, eu sou o Senhor, teu Deus, eu serei contigo, não temas. E vós sois as minhas testemunhas. Nós ensinam que é o Rei do universo que governa nossas vidas. Que Ele está no trono e é mais e maior que qualquer vírus, pandemia ou problema. Água e fogo representam aflições. Mas Deus leva seu povo à segurança. E a gente do Deus, quem impedirá? Vai passar porque somos alvos do seu amor. A solidão e a desesperança vão passar, porque somos servos escolhidos e recolhidos do Senhor. Na hora da ansiedade, lembremos-nos que ela não nos acrescenta nada e que não podemos antecipar o futuro. Quando tudo passar, nós nos recordaremos de que passamos pela água e pelo fogo firmados nas promessas benditas de Deus, do Senhor. E celebraremos os grandes livramentos, os suprimentos, as curas, as maravilhas das verdadeiras amizades e da solidariedade que fizemos nesse período. Nesse tempo, ficar em casa foi necessário. Mas, sobretudo, foi necessário ficar em Deus. Continuemos, pois, em Deus, nutridos da energia, da fé e da paz do Espírito. Essa devocional é da moça Demilda Lima, da UFMBB. Amém.